Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. No game, no shame, work hard, play hard, okay. I think I get it now, don't wanna let him down. I'ma take the ground and speak my mind down loud. Here I go, proud of my notes, teach him what I wrote. Teach him all the hope, keep him on the road, the road to the dream. All I need is a team, build your own self-esteem. You can do anything, prove everything. Say what you mean and believe in your dream. Find that thing that you love that you really wanna be in. Don't give up till you've given absolutely everything, yeah. Give me a chance now to prove that you're something. In your own head, all these thoughts you're confronting. We've all been there when you feel like you're nothing. Shut that shit down, crush those thoughts and just trust me. Don't let me down and just trust me. Don't let me down and just trust me. Ah, man. Good morning, good morning, good morning. I'm out of here. Cariño. Meu Deus do céu. E aí, rapaziada, bom dia, mano. Bom dia, bom dia, bom dia, beleza, cara? Vocês estão de boa aí, mano? Qualqueridade. O que você tá procurando aí, velho? Faz hora. Eu acho que eu vou ali comprar um pão, mano. Vou ali comprar um pão. Comprar pão? Como assim? É. É, eu vou comprar pão, pô. Vou tomar um cafezinho. Peraí, 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 peraí. Falou, pessoal, falou. Não, vocês estão de trollagem não, né? Vocês não estão de trollagem não. Cadê meu Lamborghini, mano? Não tô entendendo nem nada aqui, duro. Cadê meu Lamborghini, velho? Tava aqui. TJ, muita paciência dessa hora. Muita hora dessa hora. Ô, velho, ô, velho. Fala logo, mano. Fala logo. Pelo amor de Deus, mano. Não me deixa aflito, não. O que vocês fizeram com o Lamborghini, mano? Fiz uma borragem, velho. O que tu fez, velho? Que burro. Ele tá inquieto, velho. Ele tá vermelho, hein? Ele tá vermelho. O TJ vai comer meu fígado. O TJ vai comer o fígado. Ô, mano, o que você fez com o Lamborghini? Explica, mano. Tá, paciência. Negócio é o seguinte. Ontem, tipo, algumas horas atrás, já de madrugada, a Duda apareceu aqui na mansão, entendeu? Ela veio procurar o senhor Alisson, tá ligado? Tá, mas eu... Só que o Alisson não tava, e tu, Tejona, tava com a menina lá no quarto, entendeu? Uma ruivinha. Sim, sim. Ave Maria. Aí, qual deu? Eu tive que despachar a Duda, entendeu? Eu falei, Duda, vai embora, vai embora. Não fica aqui. Não tem nada pra tu ver aqui. E tal, bagulho e tal. E aí, eu falei pra ela, ó, leva a chave do meu carro. Ela disse que veio de Uber. Não tinha como voltar. Eu entreguei a chave da Lamborghini que estava em cima da mesa. Falei, leva essa chave desse carro que esse carro é meu. E aí, amanhã eu pego. Não, não, velho. A chave do carro que estava em cima da mesa. Então, você quer dizer que ela confundiu os dois Lamborghini? Exatamente, velho. E, mano, eu... Meu Deus do céu. Eu não sabia, velho. Eu pensei que fosse a minha chave, mas era a chave do teu carro. E ela pegou, velho. A Duda pegou o meu carro e foi embora. Eu acho que vai voltar tudo riscado esse carro. Velho, foi o teu carro. E ela, a gente passou. E ela vai destruir o meu carro, mano. Ela vai destruir o meu carro. Na moral, a moral é que você fez isso. Ela sabe, velho. Ela sabe que a Diabo Verde é minha e ela nem me avisou. Ela fez de propósito, então, mano. Ela fez de propósito. Ela vai quebrar meu carro, mano. Que dia é que é hoje, mano? Desculpa, Ejota. Ejota, desculpa, mano. Desculpa, velho. Eu só queria livrar a Eralol, porque tu tava lá dentro com a menina, entendeu? Pedeu o barulho, mano. Só pra te avisar, Ejota. Tá na semana da TPM, tá? Mano, eu vou pegar a chave do meu carro ali, velho. Pera aí. Por isso que ele tá tremendo. Por isso que ele tá tremendo daquele jeito ali, tá vendo? Ô, Maureca. Pera aí. A chave tá bem aqui debaixo do que eu botei? Pera aí. Me presta a chave do seu carro aí, mano. Pra eu levar a menina ali. Pronto. Tá aqui, ó. A chave do meu carro tá aqui já, ó. Pega aí, pega aí, pega aí. Valeu. Tem como você chamar ela pra mim, mano? Ela tá lá dentro. Fala com ela que eu tô esperando ela aqui, mano. Qual o nome dela? Nana. Tá, pera aí. Ele tá mais fortinho, né? Não tá não? Parece não. Esse cara tá todo cheio de estilo, mano. Esse cara é doido. Esse cara é doido, pô. Nana na banana. Que que é isso, velho? Aí, ó. Aí, ó. Deixa eu falar com você. Mano, liga pra sua irmã. Faz qualquer coisa, mano. Fala alguma coisa com ela pra ela poder não fazer nada com o meu carro. Ela tá na semana de TPM, hein, meu Deus? Ela parece um mini santanás, viado. Um mini santanás, tá doido? Tô te falando. Mano, na moral, velho. Se essa menina quebrar meu carro, velho. Na moral, eu não vou perdoar uma ureca, não, velho. É, a bichinha, a bichinha. A bichinha. Você é a bichinha aí? Uhum. Eu vou ter que levar ela lá. Vou ter que levar ela lá, mano. Essa bichinha não é aquela lá da... É, falei com você que... Opa, e aí, Nana? Tudo certinho? Tudo certinho? Eu vou te levar. Eu vou te levar pra casa agora. Que isso? Vamos lá, vamos lá. Entra no carro aqui, ó. Isso aqui é amigo de você, não, né? Isso aqui? Sou eu mesmo. É, o Alex. É o Alex. Sou eu mesmo. Tudo... Tudo bom? Ai, mano. Esse bicho é doido, porra. O bicho fica todo... Caralho, mano. Vou ter que ir lá buscar a minha Lamborghini, velho. Pode entrar aí, pode entrar aí, Nana. Gente, o que é isso que vocês têm aqui na casa, hein? Como assim? Só carro de luxo, hein? Ah, faz parte, né? A gente ganha tudo na corrida isso aqui, hein? Meu Deus do céu. Esse carro é bonito, esse carro aqui. Qual é esse modelo, hein? Esse aqui é a Lamborghini Aventador, entendeu? É do Maureka, aquele que foi lá te chamar agora. Ah, sim. O do cabelo de dreads? Isso, isso. É ele mesmo. Certo. Você vai me levar pra onde agora? Eu vou te levar pra sua casa, entendeu? Pra sua casa. Você já dormiu aí e tal e você tem que ir pra escola. Você quer ir pra escola comigo ou você tá com medo do seu namorado ver? Ah, não, não, não. Deixa em casa. Olha, eu tive uma das noites mais espetaculares da minha vida já no... Foi boa, foi boa. Tem muito tempo que eu não passo uma noite assim também. Nossa, que foi isso, hein? Eu não esperava isso tudo vindo de você, viu? Não esperava? Não esperava? Que bom ouvir isso. Porque, tipo assim... A gente fica mais... Sei lá, né? A nossa autoestima, né? Sobe um pouco, né? Além de outras coisas. Você vai me levar. Bobo... Mas... Aconteceu alguma coisa agora de manhã? Não, 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 não. Você deve estar estranhando porque você tá em outro carro, não tá no meu, né? É porque... A minha... Como é que eu posso dizer? A minha ex-namorada pegou meu carro, entendeu? Simplesmente pegou meu carro e saiu. Meu Deus do céu, mas como assim ela pegou? Quando ela passou lá na... Você deve saber quem é. É a Duda. Ela tá andando com a galera lá da classe alta também, entendeu? Ah, a Duda. Eu sei quem é essa. Pelo seu tom, você não gosta muito dela não, né? Ai... Besteiros, são coisas entre meninas, entendeu? Coisas entre morena e ruiva, entendeu? Entendi perfeitamente. Aqui, ó. Vou te deixar aqui, que aqui é a sua casa. Pode ficar aí, ó. Deixa eu ir embora. Responde uma coisa pra mim, rápido. Hum. O que é melhor? Uma ruiva ou uma morena? Eu posso dizer, tipo assim, que tem... Posso dizer... A ruiva, a ruiva. A ruiva é melhor, a ruiva é melhor. Tá bom. Tchau. Até a próxima, viu? Até a próxima. Depois te ligo, hein? Rapaz, se eu não falasse que era ruiva, eu ia perder, velho. Mas a morena também é boa, entendeu? Agora eu vou ter que... Caraca, velho. Eu vou ter que voltar lá em casa, velho. Vou ter que voltar lá em casa pra pedir o... Quer saber? Eu vou direto pra casa da Duda. Vou direto pra casa da Duda e vou ligar pro Alisson aqui. Pro Alisson dar uma carona pro... Pro Maureka pra ele pegar o carro dele, mano. Porque alguém tem que trazer o carro dele. Eu vou lá buscar meu carro. Deixa eu ir lá, velho. Caraca, velho. Olha aqui, ó. Aí meu carro aí, ó. Deixa eu ver se tá quebrado. Estacionei. Beleza. Deixa eu fechar a porta, né? Aparentemente não tá quebrado, não. Aparentemente tá tudo certo, ó. Aparentemente não tem nada arranhado. Deixa eu olhar aqui. Aqui dentro. Tá tudo certo. Eita, alguém tá em construção aí na casa dela aí. Ô, Duda! Duda! Pode entrar. Eita, mano. Tá onde? Opa. Ah, tá lá fora. Deixa eu ir lá pra fora. Aí, Duda. É o seguinte. Oi, 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 né? Oi, né? Olha aqui, ó. Segura isso aqui, ó. Isso aqui é a chave do carro do Maureka, entendeu? Ou era pra você ter pego o carro dele, não o meu. Você sabia que aquele ali era meu carro. Não sei porque que você pegou e tá fazendo eu perder meu tempo pra vir buscar meu carro. Entendeu? Toma aqui a chave e entrega pra ele agora esse carro aqui, entendeu? Porque eu não vou entregar nada, não. E cadê a chave do meu carro? Você não vai falar nada, não? Você vai ficar quieta? É que esse é o seu carro, ó. Toma. Obrigado. E daí? Peraí, peraí. Pra onde é que você vai, hein? Você vem, fala o que você quer e depois vai embora assim, de repente, hein? Você tá achando que isso é certo? Como assim é certo? TJ, TJ, presta atenção, TJ. Olha pra mim, TJ. Isso é a dúvida, entendeu? Você não é a mesma pessoa de antes, TJ. Você mudou, entendeu? Você mudou. Você é outra pessoa. Você tá entendendo o que eu quero falar pra você? Desde alguns tempos atrás, algumas semanas, TJ, você tem mudado muito, entendeu? Você não é essa pessoa, entendeu? Eu sinto que você tá se transformando em alguém que você não é. Você compreende o que eu tô falando, TJ? Volta a ser aquela pessoa gentil, aquela pessoa... Trouxa, né? ...crinhosa. Não, TJ. Não é ser trouxa, não. Você tem que saber perdoar. É, não era trouxa. O negócio é o seguinte... As pessoas cometem medo, TJ. Aprender a perdoar? Olha quem tá falando de aprender a perdoar. Você, né? Porque a primeira discussão, a primeira coisa que tem, você sai correndo, não me deixa explicar. E você entra no carro de qualquer pessoa pra poder me fazer ciúme, mesmo que você não faça nada. Mesmo que você não tá namorando com ninguém, mesmo que você não ficou com ninguém. Você faz isso, entendeu? Pra poder me prejudicar, pra poder me queimar na situação, entendeu? Pra poder me fazer ciúme e me deixar triste. E você tá falando em aprender a perdoar? Como assim aprender a perdoar? Eu, 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 eu aqui mudei, entendeu? Mudei mesmo, você tem razão. Mas eu mudei pra melhor. Agora eu tô aproveitando minha vida, entendeu? Tô aproveitando minha vida, não tô me agarrando com ninguém. Eu fico mais na minha. Porque do jeito que tava, não ia dar pra continuar, entendeu, Duda? Eu posso confessar, posso confessar que eu e você aqui, entendeu? Eu, eu, eu tenho uma recaída. Eu tenho uma recaída porque a gente tem uma história junto, entendeu? Mas, do jeito que tava, não dá. Não dá pra continuar. Você mudou, né, Tiziota? Pra melhor. Agora me diz uma coisa. Quem tá do seu lado? O Mazinha ou eu, a Duda, que sempre te amou? Não tem ninguém do meu lado, Duda. Não tem ninguém do meu lado. Pois é, Tiziota. Pois é. Por causa dessa nova pessoa que você se transformou, eu me afastei de você, entendeu? Se afastou e se aproximou do Classe Alto, né? Se aproximou deles de uma forma impressionante. Ai, Tiziota. A gente comete erro também, tá certo? Eu também, eu tenho meus momentos de... ... ansiedade. Tiziota, vai embora, vai. Eu não quero te ver mais, não. Caraca, eu não posso ficar muito tempo conversando com a Duda, velho. Se eu ficar muito tempo conversando com a Duda, mano, eu... 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 Eu caio na tentação, eu vou acabar ficando com ela de novo, entendeu? Aí vai voltar tudo que era antes. Melhor eu ficar quieto no meu canto, mano. Que se for pra dar certo, no futuro dá, entendeu? Se for pra gente ficar junto, a gente fica num futuro próximo aí, não sei. Ah, velho, eu vou ficar com a faculdade. Eu vou ficar com a faculdade. O que vocês estão olhando aí, rapaz? Vambora, amigo, vambora. Você viu aí? Você viu aí, as meninas? Elas pararam, pô. Elas ficaram olhando pra nós. Pararam, pô. Pararam e ficaram fitando, mano. Estou falando, esses caras são mó trouxão, velho. Esses caras são mó trouxão. E outra, eles merecem, merecem. Os caras são mó otário. Se esse cara é folgado, tá achando que é tudo certinho? Mal sabia, né, esse tipo de cara. Fulgado, fulgado, fulgado. Esses caras estão... Fala de sacanagem, mano. Tá de sacanagem. Mas o negócio é o seguinte, hein, Wallace. O quê? Eu, eu... Tá ligado que eu fiquei muito tempo e tal com a Dury e tal? Ela vacilou aí, essa parada. Não deixou nem explicar, entendeu? O quê? Quase dois anos? É. Quase... Quase... Mais de dois anos, né? Pode-se dizer. Mais de dois anos? Eu acho que foi. Foi quase isso daí, mano. Mais um pouco. Pois é. E aí, tipo assim... Eu vou aproveitar a minha vida agora, mano. E em questão da Judite lá, eu vou chegar em casa agora. Se ela estiver lá, mano, eu vou mandar real pra ela, tá ligado? Dessa parada do filho dela aí. Esse negócio da Judite aí... É, esse negócio do filho aí. Esse filho não é meu não, mano. Tenho certeza absoluta. Tá ficando doida, pô? Esse negócio aí tem que ir atrás. Engraçado você está, né? É, você tá meio se coçando, gaguejando. O que é isso, pô? Não, é porque... A aula de educação física hoje não teve aí... Eu vou tentar desconversando. Mas tá, eu não vou perdoar ninguém, entendeu? Chegar aqui, mano... Como assim, velho? Vai atirar pra tudo que é lado? Tudo que é lado. Chegou, parou essas duas aí. Eu vou falar, opa, vocês duas mesmo. Vambora, tá ligado? Vambora, acabou. Que isso, que isso, que isso, que isso? Eita, porra. Eita, meu pai, meu pai, mano. Eita, velho. Posso ir no cantinho ali, por favor, aí, meu filho. Rapidinho. Meu Deus do céu, velho. O que ele está fazendo aqui, velho? Chegou rasgando a braquiara gorda. Ah, meu Deus, velho. Eu vou tomar esporro, velho. Eu vou tomar esporro. Não, 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 não. Ô, papai, tudo bom com o senhor? Caraca, penteou o cabelo. Tá bonitão hoje, hein? Tudo bem. Agora eu quero saber só um negócio de você, rapaz. Só me responde uma coisa. Foi você ou não foi você? O que que foi eu, rapaz? Tá doido? O que que foi eu que eu fiz? Aquele dia que você me ligou pedindo pra ir lá, me ver lá, tudo bem? Tá lembrado agora? Tô lembrado, tô lembrado. Pois é, sumiu o carro lá da base militar. Entendeu? Ixi. Ih, malandro, tô dando esporro. Aquele carro sumiu depois que você compareceu lá, entendeu? Entendi, entendi, mas... Tá, mas... E meu carro, pai? Meu carro tá lá? Meu carro tá lá ainda? Exatamente, o seu carro tá lá. Tem como você pegar ele pra mim? Tem como você pegar ele pra mim? Meu filho, foi você que pegou aquele carro? Ah, pai, foi eu, mas só que foi por uma boa causa, entendeu? Beleza, então você quer mesmo prejudicar a sua carreira, né? A sua carreira, você fala, no caso? Porque eu não tenho carreira. A minha e a sua, entendeu? Eu não quero prejudicar nada, entendeu? Eu só tinha que fazer esse serviço aí... E eu fiz, eu... Você tem noção aonde você pisou e arrancou um carro de uma base militar, rapaz? Você tá ficando maluco? Não, é um problema bem sério mesmo, né? Eu peço para que você não faça isso de novo, certo? Beleza, beleza, beleza. Vou tá pegando o seu carro lá e trazer pra você, ok? Ok, vou fazer de novo não, desculpa aí, hein, pai. Eu, hein, ok? Ih, rapaz, tomei um esporro, velho, caraca. É, rapaz. Esporrinho de leve, esporrinho de leve, hein? De vez em quando funciona, né? É, rapaz, tá tomando esporro, é? Achei que ele ia te bater já, doidão, aqui. Pode ir lá, mano. Beleza, beleza. Valeu, hein? Valeu, valeu. Pagodeiro, mano, pagodeiro. Ele que faz os bagulhos de pagode aqui da escola, sabia não? Caraca, é ele mesmo? Tô vendo o chapéuzinho e o estilo dele aí, mano. O pai dele, mano. O pai dele tá com as violinhas da hora também aí, velho. O samba, o samba guerreiro? Que isso, pô? Que isso, que isso? Que novo, velho, que isso? Ah, não, o que esse cara tá fazendo aqui? Qual é, doidão? Tá maluco, rapaz? Você perdeu noção do perigo, rapaz, tá maluco? Tá doido? O que eu fiz, doidão? O que eu fiz essa vez? O que eu fiz essa vez? Você fez? Você não tem que ser porcaria de telefone, não, rapaz. Olha o telefone. Não tem mais a perdi que tem aí, cara. Tá maluco? O cara, o cara... Perdeu noção do perigo, mano. Aqui, TJ, ó, pode usar, mano. Não, 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 peraí, peraí. Não, não, peraí, peraí. Não, cachorrinho. Vambora, vambora lá. Ô, 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 Alisson, depois eu te explico, mano. Depois eu te explico. Que negócio de chefe de trabalho, doidão? Não, não, depois eu te explico. Vambora, 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 pega. Vambora. Caraca, mano, não era psiqui... Não, não, tá de boa, tá de boa. Não é isso não, mano. É outra coisa. Não, não, sua irmã tá de boa. Eu fui lá na casa dela hoje buscar meu carro, mano. Depois eu te explico, mano. É uma história longa, tá ligado? Demorou. Caraca, que merda, mano. Caraca, mano. Onde esse cara tá me levando, não é? Isso aqui é um bar, velho? O que é isso, mano? E aí, doidão? Aí, rapaz. É onde? E desgrama, velho. O que esses caras tão fazendo nesse bar aqui, velho? Isso você aprende nunca mais se atrasar, hein, mano? Quando eu sou uma mãe que eu conheci, eu não sei não, rapaz. Cala a boca, cala a boca. Cala a boca, deve ter que deixar você se ferrar, mano. Esse cara é doido, velho. Olha a ideia desse cara. Poxa, filha. Ah, opa, tá aí, né? Opa. Opa, tudo bom? Ô, PH, se eu tiver com, por gentileza, você me aguardar lá fora. Porque eu com você já tratei, agora eu quero tratar com o TJ. Beleza, chefe. Pena aí, ô, vass. Obrigado. Pena aí. Vai lá, vai lá, vai lá. TJ, faça o meu favor. Eu vou te fazer uma pequena pergunta bem breve. Cadê a sua responsabilidade? Onde é que ela ficou? Ah, foi mal. Não, eu não consegui ver o celular, entendeu? Não. Não tem, foi mal, entendeu? Desde quando eu falei com você, quando eu contratei você, eu disse que não poderia haver falha, falta de comprometimento, certo? E pelo que eu tô vendo, você não tá atento ao seu celular. Ah, só aconteceu uma vez, ô Fred. Só aconteceu uma vez, entendeu? Aconteceu muito problema de ontem pra hoje, por isso que eu não deu pra vir, entendeu? Mas relaxa, relaxa. Relaxa, não. Quando eu te ver, o papel tava bem claro lá. Não pode haver falha, nem uma, nem duas, nem três, entendeu? Eu vou aliviar pra você dessa vez, entendeu? Porque eu achei que você é um cara vendo a cana e legal. Mas se já ver de novo, as coisas vão ficar sérias, entendeu? E é o seguinte, eu pedi para que eu pegar o processo de você aqui, porque temos mais um serviço. E o serviço de hoje, na verdade, hoje não, né? E amanhã, vai ser pra gente pegar o carro do PH. É. Ah, beleza, beleza, o carro do PH. Eu tava esquecendo, tem que pegar o carro dele, né? Exatamente. Beleza, beleza. Amanhã, né, no caso. Exatamente, eu vou dar deixando pra vocês tudo esquematizado, certo? Pois amanhã eu irei explicar o plano certinho, pois não pode haver falha. Beleza, beleza, então. Então fica atento com essa bosta de telefone. Não, não, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Beleza? Valeu. Caraca, velho, na moral, o cara é chato, mano. O cara é chato, mano. O senhor, o senhor. Eita, o cara. É, pai. Você vai ficar bem, pai. Eu vou conseguir a grana pra você, cara. Você vai voltar do jeito que você era, meu parceiro. Nossa, mano, que saudade de você, meu velho. Eita, mano. Calma aí que eu vou conseguir, papai. Você vai ver. Eu vou conseguir tudo que você precisa, cara. Ele tá precisando de dinheiro, velho. Ele tá precisando de dinheiro pra cirurgia do pai dele. Por que que ele não... Vamos junto, cara. Essa cirurgia vai dar tudo de certo, boqueiro. Caraca, velho. Pounders. Just pray to a God, I won't talk back. Faith is dying to tears of signs, she's going off track. Pray to a God, I won't talk back, won't talk back. Down on the knees here, pray to a God, I won't talk back. I won't believe that the devil had a dress on. Tchau, tchau. 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 Obrigado.